Eu vou tocar bem lentinho. Simples, né? E aí, pessoal, beleza? Então, vamos lá. Então, é bem simples, facinho. Eu vou te ensinar. Então, você vai fazer isso aqui. 3 e 0. Então, você vai tocar uma vez juntas e outra vez 0. Então, 0 vai tocar duas vezes. Aí, depois, você vai fazer o quê? Você vai tocar o 2 que aparecia ali. Depois, 0 novamente. Aí, depois, 0 e 1 lá embaixo. Aí, você vai tocar 0 embaixo aqui e 3 aqui. Depois, aí você vai tocar o 0 novamente aqui. Duas vezes. Depois, você vai tocar 2 e 0 aqui junto. Vai ser assim. Depois, 2 em cima. 0 embaixo. Aí, depois, você vai tocar 0 e 3. Depois, você vai voltar, então, tocar 1 e 3 aqui em cima. Depois, você vai tocar aqui. Essa aqui e 0 embaixo. Então, 3, 0, 0. Então, uma vez junta e outra vez separada. Está vendo? Então, olha. Aqui, se eu tocar, eu toque de novo junto. Então, eu vou tocar 3 e 3. Ó, tem que ser, ó. Perdão. Aqui, não toca junto, tá, gente? Não, toca junto, sim. Ó. É. Toca junto. Aí, de novo, solta 3 embaixo aqui, ó. E isso aqui, né? Então, ó. Aí, depois, ó. 1 e 3 junto aqui, tá? Depois, vai tocar solta, ó. Em cima, mi, né? E assim, solta, ó. Uma vez, tá? E uma vez aqui também. Então, vai ser 1 e 2 aqui embaixo, tá? Agora, você vai tocar 1 aqui e 0 em cima aqui, tá? Duas vezes, vai tocar 1, tá? Uma vez junto, ó. E outra vez separada, ó. Né? Então, vai ser, ó. Aqui, assim, aqui, o quê? 3 ali em cima. E 0 embaixo, solta, tá? Então, ó. Aí, se eu tocar 1 novamente aqui, tá? Ó, né? 1 aqui, 1 e 3, né? Ó. E aqui, tranquilo, né? 3 e 3 embaixo, tá? Juntas. E depois, se eu voltar aqui novamente, ó. Tá? Então, assim, ó. A dica aqui é o seguinte, ó. Sempre manter uma dica especial, tá? Para o fingerstyle. É isso aqui, ó. Que nem aqui, ó. Quando você faz essa nota aqui, né? Ó. Vou fazer só para você ver, ó. Quando você toca essa nota, você não solta essa, tá? Porque é isso que dá o preenchimento, ó. Para você ver, ó. Se eu soltasse essa nota aqui, ó. Ó, vou ver como é que ficaria, ó. Tá vendo que perdeu o grave e ficou só essa notinha soando? Ó. Aqui, beleza. Vou colocar, né? Então, o segredo, notas presas. Uma nota fica presa para fazer preenchimento, reverb, corpo, tá? Então, ó. Tá vendo? Né? Como ficou ali, você consegue sentir que tem um acorde ali, né? Ó. Aqui, tá aqui, não. Né? Mas você sente o movimento, né? Ó, aqui, né? Aqui, ó. 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 Opa. Tá vendo? Ficou presa essa nota aqui, tá? Então, essa é uma dica. Eu diria a principal dica para você manter um fingerstyle legal. É isso aqui. Tem que ter cortas soltas e cordas presas para dar esse preenchimento. Beleza? É isso aí. Simples, fantástico, né? Você vai tocar em cinco minutinhos, tá? Supimpa para você. Fica ligado para a próxima. Que vai ter um vídeo, ó. Legal demais. Tchau. Tchau. E aí